LITURGIA DIÁRIA 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM, QUARTA-FEIRA Primeira leitura, Amós, capítulo 5, versículo 14 ao 15, em sequência do 21 ao 24. Leitura da profecia de Amós Buscai o bem, não o mal. Para tendes mais vida, só assim o Senhor Deus dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem. Estabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecer, diz, holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da palbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsório 49 A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, em sequência do 17 ao 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam, com amor, a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram. Que tem a ver conosco? Filho de Deus! Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide! Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Que alegria imensa ter você aqui rezando comigo, todos os dias, a liturgia diária. Faça parte dessa família e compartilhe com amigos e familiares. E convide-os a orar conosco todos os dias. A paz do Senhor esteja contigo e que o Senhor vos acompanhe em todos os dias de sua vida. Se ainda não for inscrito, já inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo amanhã. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!